Olhando um pouco Eu fiz a comparação Comparei a minha vida Com um velho carretão O meu lamento é igual O gemido de um cocão Que vai pelo chão do mundo Chorando na ingratidão Carro de dois Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada